Agora vai morrer nos próximos capítulos de Império, no entanto, ela não vai morrer literalmente. É que a atriz Drica Moraes será substituída por Marjorie este ano, que fez a versão jovem da personagem na trama. Acontece que Drica precisou se ausentar da novela devido a um tratamento de leucemia. A atriz chegou a fazer um transplante de medula e hoje está curada da doença. Porém, na época das gravações, em 2014, a troca das personagens causou um soque no público. E tudo aconteceu na frente do comendador. José Alfredo teve um susto ao se deparar com a versão jovem de Cora. Nas cenas, a personagem vai acreditar que seu sonho finalmente se realizou. A megera é louca para ter uma noite de amor com o comendador. E ela vai conseguir fazer com que o ricaço a encontre sozinha em um hotel. O objetivo de Cora é perder a virgindade com José Alfredo. E a vilã vai utilizar a chantagem para tentar alcançar o objetivo. Ela está de posse do tão valioso diamante do comendador. Dessa forma, Cora vai prometer devolver o diamante, caso ele tenha uma noite de amor com ela. O personagem de Alexandre Nero vai ficar revoltado com a proposta. No entanto, ele vai acabar aceitando as exigências da vilã. José Alfredo vai encontrar Cora no hotel. É nessa hora que o empresário vai ficar assustado com a aparência da vilã. Será nesse momento que Cora vai rejuvenescer. A atriz Drica Moraes será substituída por Marjorie este ano. Entretanto, nem assim será o suficiente para José Alfredo sentir a atração por Cora. O comendador vai bolar uma estratégia para fugir das garras da megera. Ele vai disfarçar colocando um sonífero no champanhe da rival. Enquanto isso, Cora vai se aproveitar da situação. A vilã vai começar a se esfregar em José Alfredo e vai pedir para ser apertada por ele. Desde a primeira vez que eu te vi, eu te quis com todas as minhas forças. Vai falar a megera. No entanto, o comendador não vai esboçar reação nenhuma, enquanto Cora o abraça. Logo em seguida, a voz da vilã vai enfraquecer graças ao efeito do sonífero e ela vai se deitar na cama. José Alfredo apenas vai esperar que a assanhada pegue no sono. Dentro de pouco tempo, a megera vai acabar dormindo. Após isso, o comendador vai dizer que em momento algum jamais daria prazer para Cora. Na sequência, José Alfredo vai chamar seus comparsas para interrogar a moça dopada e descobrir onde está o diamante. Essas cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo do dia 26 de julho. É o que vem por aí na novela Império. Bom, mas me conta aqui nos comentários o que você está achando da reprise de Império. Deixe a sua opinião aqui embaixo e participe com a gente. Ah, não esquece também de deixar o seu like aqui nesse vídeo, ok? Mais uma vez, o meu muito obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.